O grande problema no Brasil é espiritual. Estão me pedindo cadeira para sentar. Eu trouxe quatro cadeiras dessas, que era a melhorzinha. Arrebentaram tudo. Não sei como. É triste. Eu tenho mais duas aqui. Estava batendo mata-mato, né? Fiquei observando. Ah, se eu não tenho cadeira aqui para a gente sentar lá, tem outra. É complicado. Não é fácil. O problema de ordem espiritual é grande. E se a gente fala, fica um grau. E aí E aí E aí